Uma operação na Gamboa terminou com dois suspeitos mortos. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, os dois homens são investigados por envolvimento em um ataque contra traficantes de outra facção. Uma noite de tensão na Gamboa. Moradores da região registraram a operação feita na comunidade, que contou até com o reforço do GRAE, o grupamento aéreo militar. A ação teve início após denúncias de que homens armados estariam traficando drogas na Gamboa. De acordo com a polícia militar, uma equipe foi ao local, mas foi recebida a tiros, dando início a um confronto. Após o tiroteio, os PMs encontraram dois homens baleados. Eles foram levados para um hospital, mas não resistiram. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, os dois criminosos mortos na operação eram suspeitos de envolvimento em um ataque contra traficantes de outra facção, na região da Vasco da Gama, e também de participação em dois homicídios registrados neste ano. O primeiro caso aconteceu em julho. Na ocasião, a vítima foi deixada em uma lixeira na Avenida ACM. Já a segunda morte foi registrada no dia 11 deste mês, quando um corpo em estado avançado de decomposição foi encontrado boiando na Praia da Gamboa. De acordo com testemunhas, a vítima foi morta porque morava em um bairro com atuação de uma facção rival. Durante a operação de ontem na Gamboa, foram apreendidas duas armas, drogas, um rádio transmissor e dinheiro. O policiamento na região está reforçado.